Filhinho, Tio Guerra Total, Missão Eu Vira, 1º de 2021, HFW Informática, você tá ligado, né? Travou o computador? Note, chama os caras, o contato tá aqui, manda lá que eles vão resolver esse problema. 1º de 2021, e é o seguinte, tô saindo com o pneu zero na caixa, zero, eu coloquei 30 e meio, tá? E, deixa eu virar aqui, ó, zerado, acabei de arrancar aqui o adesivo, 0, 0, 0, vocês vão ver o rolê que eu vou dar, eu vou pra Romeiros hoje, vou à Lone, o traseiro ele é usado, o dianteiro é zero, o traseirinho tem 10 voltas, no máximo, é semi zero, é que o dianteiro tava morto aqui, eu precisei trocar, E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês que você, simplesmente conseguindo atingir a temperatura, você não precisa se preocupar e a cera sai. Então vai dar mais ou menos, tá muito quente, vai dar mais ou menos, até onde eu quero fazer as curvas, uns 70 km. Eu vou fazer um sobe e desce luxinho pra ver como é que tá a pista, não sei o que, sentir o gripe da dianteira, e na segunda vez já, eu já vou vir chamando com um pouco mais de responsa. Tá bom? Acompanhe esse vídeo, é nozes! Opa, zero! Que vez que você tem no rolê? Tudo meu? Hoje, pneu super corta, zero! Não vi aí, cena nenhuma! É... Você percebe? Já vai ficar um vídeo meio condomínio. Peraí, peraí. Vou inventar de fazer o seguinte papo, já vou aproveitar de um papo. Já vou ficar um pouco mais aberto, já vou comprar também, já aproveitei. Vou fazer isso, vai ficar um grande coisa de um peito aí. Já vou, já vou ficar um pouquinho mais aberto. Euff medidas. Ah, você tem já Ahahahah! Ahahahahahah! Ahé, arraig! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na frente da minha casa, que é essa aqui, porque agora não é a hora. Mas eu vou... É, descer um pouquinho mais esse aqui. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos lá. Chave. Bom. Então, eu tinha feito uma marcaçãozinha aqui, só que não deu certo. Então, nós vamos novamente abrir. Um pouco. Isso. Um pouquinho mais. Não é a verdade. Não é a verdade. É, que me diz muita coisa. No chassi. Deixa eu ver. Assim parece que tá alinhado, né? Mas a bolinha não tá. Ela vai tá aqui, ó. E aqui é o pelo do pelinho. Mas você teve que tirar o de proteção? Eu tive. Aí é aquela coisa, né, chicos? Tem que ficar ninja. Dependendo de onde você vai andar, se tem muito buraco, caraco, é ruim. Como não vão andar onde tem buraco, é bom. Mais um pedrinho. Muito. Isso que é isso, hein? Será que é isso? Deixa eu ver. Não mexe em nada. Calma, não mexe. Deixa eu deixar aqui. Não mexe em nada. Deixa eu ver. É aqui. Vamos lá. Não ia mexer em nada agora. Chamaralho, chamaralho. Chamaralho. Vamos pôr no zerinho ainda. Eita, nós. É agora. Acho que foi bom. Acho que deu. Acho que deu. O rolê foi bom pra caralho. Deixa eu ver. Começa comigo. Ah, alinhamento total. Foi eu. Alinhamento total. Total, total. Não, agora? Agora ficou toda a chover de novo. Aí, era isso que eu queria. Era isso. Então vamos limpar o que sujamos, né? Então eu coloquei ela de lado aqui pra vocês. Acabei de voltar do rolê da chuva. Esse controle eu não levo aqui. É que eu deixei ele com dupla face aqui por enquanto. Eu já vou tirar. E aí, por sorte, não sujou tanto. Apesar da água acera, como você pode ver no vídeo, ela não sujou tanto assim. Eu sempre deixo ela limpinha. Ó. Eu vou dar um tapa também na relação. Mas ó, tem umas... Tá vendo as aranhinhas aqui, ó? Isso aqui tudo é aranhinha, ó. Tá vendo? E é isso aqui que a gente comentou no vídeo, que vai pra corrente e vira a pedra de esmerilho. Então eu vou limpar agora a relação. Eu vou limpar ela inteira e vou mostrar pra vocês. Itens de utilização. Está aqui. Eu uso todas essas aqui? Não, é que esse aqui eu comprei pra teste, que ele tava mais barato que o H7. Então eu vou fazer um teste, é do Robert esse aqui. E tem esse aqui, lavagem ecológica, seco. Então que eu vou deixar pra cá. A serinha, tal, não sei o que. Aí eu suponho esses dois estão zerados. Esses dois aqui estão mais cansados e tal. Aquele papel não é pra colocar no chão, pra quando eu vim limpando a corrente. Ó. O C1, que eu uso pra limpar. E vamos começar. Bom, eu vou começar com o H7 na linha inteira agora. E aí... Tchugadinha. Uma coisa importante, ó, pra palete, já deixa regulado a balança, né? Pra você não se enferrar quando você estiver sozinho. Se você não fez isso, você vai se enferrar um pouco. Essa é uma pêpezinha. Então o que você faz? Deixa pra cá. Essa de grata é sempre melhor, por isso eu uso sliders na balança também. Pra você encaixar e ficar mais preciso. Aquela borracha lá é um lixo. Você vai levantar a moto, deixar ela alinhadinha, retinho. Aqui, ó. Tchugadinha. Só não precisa fazer tanto que fosse que você derruba ela pro outro lado, né? Enfim. Toma cuidado pra não fazer essa arte. Aí encaixou aqui, ó. Olha lá. Olha nesse aqui. Aqui tá together. Ali tá together. Já era. Muito simples, muito fácil. Tranquilo de mexer. Peguei o produto com as duas mãos. Vamos fazer o teste aqui agora. Muito bem. Pera aí. Olha. Agora tá legal. Não recomendo passar... Se bem que aqui tá custou o frigirinho, mas cera aqui no tanque não, tá? Porque aqui é onde você vai segurar o colchorio pendular. E aí você vai escorregar uma vez na corrida e passar no cera no tanque. Celo. Nas fernagens você escorre com as bolas até aqui, assim, ó. Vamos lá. Então, primeira coisa é mandar aqui, ó. Chugadinha e tal. É só pra tirar a feiura. Né? A freiura. Eu já vou até tirar o controlezinha, mas não vai cair no controle e vai ferrar tudo. Tá com double o face. Controle. Tá aqui no bolso. Controle que abre e fecha muitas portas na vida. É esse controle aqui. Certo? Vem aqui, faz aqui, não. Dá um gery gery aqui e tal. Ó. Passando. Faz um fogo aqui também pra poder. Vem aqui, faz o que é. Vem. Vem aqui. Certo? Quando você mora ainda lá, não dá pra você inventar muito. Então, você vai fazer um tour fora por dentro, entendeu? Tá falando um tour fora por dentro. Vem limpando, vem limpando. Vem fazendo o da arte. Ah, sabe o que aconteceu aqui atrás? Mas o da minha é 3,5. É, eu botei o dela aí porque a mola é maior que o da 12. Então, o da Anastácia tá aqui, ó. Eu coloquei aqui. Luxo, né? Eu tô ligado. Era um moleque que eu ia testar também, pra saber se ficou da hora. Mas, não deu. Isso tudo a gente vai trazer no próximo munição do dia. A gente vai falar disso aí também. Não, mas deu uma sujada aqui, ó. Pode dar uma olhada aqui, ó. Deu uma sujada aí, ó. Tá vendo? Uma sujeirinha. Sempre dá. Foda uma dada pra você entender. Ó. Nossa, o que é isso, hein? Olha aí. Que lixo. Uma pedrada. Ah, você voltou a parte verde embaixo? Voltei porque o todo preto era da Angelina. Que agora tá com o novo dono, Willian. Então, eu entrei todas as peças originais pra ele. Certo? E aí eu voltei aqui. As da Angelina, que era com uma pedra. Fatalmente, vai bater pedra aí. Vai dar umas pegadas aqui na descarenagem. Não tem jeito, velho. Pega esse slider de balanço que o Willian fez com o DC. Xemaria. A gente tirou o grosso aqui. Vamos dar uma no mesmo motor aqui só pra dar um tchan também. Vou dar um tchan pra dar um tchan. Até onde a mão acessa, né? Até onde a mão acessa. Vai trabalhando, entendeu? Se você tá na casa e tá um... Jogar uma água com o motor frio, Manda bala, entendeu? Pra lavar, lava com o motor frio. Não lava com o motor quente, não. Eu joguei pra cá, tá? Isso aqui é um sensor, viu? Sensor de velocidade. As marchas. Então, muito cuidado também com isso aí. Não jogava tão direto nessas coisinhas. Que apesar de eles terem as suas proteções contra a umidade. O direto, meio, em cima, total é ruim. Qualquer peça eletrônica, assim, que tem uma função importante, você tem que tomar cuidado. Olha o que lúgico sem encaixante. Isso aqui, o que que é? É excesso de lubrificante. Que vai aqui no pinhão. Aí fica tudo acumulando essa tampa aqui. Vai escorrer. Conforme ele esquenta, ele vai escorrendo e fica aqui pra baixo, entendeu? Aí fica aquela crosta. É bom você limpar. Você vai ver que você vai achar muita pedrinha aqui no meio. Muita coisinha. É. Então, pra você ter uma ideia de como a corrente suja, né? Como a corrente suja. Eu vou até pegar o pincelzinho de limpar a corrente aqui e passar aqui. Pera aí. E aí, ficou limpo ou não? Ficou, né? Então tá bom. Mamão, né? Cavaletinho. Cavaletinho, isso é absorvido, né, meu filho? Até prefiro pra quando você vai deixar ela parada também e tal. O pezinho fica recorrido. Não fica aterrando a moto. O pneu não fica marcado, entendeu? O pneu não fica marcado. Então, tudo isso é legal com o cavaleite, mano. E agora começa aqui. Pra tirar a craca. Entendeu? Dá chover. Aê! Valdomiro, 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 Valdomiro. Miro, 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 Miro. Miro, 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 Miro. Valdomiro, Valdomiro. Então, valde esse projeitoral. Beleza. Vamos mais um pouco. Deixa eu só cheguei assim. Vai sujar, né, velho? Com mais um pouquinho aqui. Mais um. Valdomiro, Valdomiro, Miro, 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 Miro. Deixa sempre a roda suja, entendeu? Ah, domino. Que nem essa, por exemplo. Olha isso aqui, ó. Gira a sua, vê se ela fica assim. Ó. Luxo, né? Também engraxazou no eixo. Isso é importante, tá? Viu como ela tá solta? Se liga. Ó. Xim, olha ali. Leve, leve, leve. Luxo, né? Não tô sentindo mais... Não tô sentindo mais perda. Minhas perda. Minhas perda. Tá lisa, hein? Luxo. Vou deixar aí depois eu termino de estourar esse pano aqui nela. Aí eu passo. Já era, depois eu mando isso pra ir. Lavagem ecológica. Só uma pelucia aqui. Pra ela ficar lucha. Total. Total, valdeci. Valdeci, valdeci. Esse é um perfilinho. Perfilinho, né? Seu perfil. Perfilinho, perfilinho. Passa o perfilinho. Isso aqui é carinho. Isso aqui é carinho. Aqui tem carinho. Aqui tem carinho. Aqui não tem leve, leve. Não é. Não é. Eu não preciso da moto pra conquistar alguma coisa. Pelo contrário. Eu conquisto a coisa. Se tem a moto. Isso também é muito importante você saber. Né? Aqui é simplesmente amor. Ela só quer amor. Só isso que ela quer. Ela só pede que você tenha carinho com ela. Ela vai te devolver. Se você cuidar dela, ela vai cuidar de você. Se não, ela vai querer que você deixe a terra também. Para outros. Né? Pelo amor. É o meu, entendeu? É o meu corpo. Bom, se você não valoriza seu bem material, significa que então seu trabalho tá numa merda, não é? Você não faz esforço pra ganhar dinheiro. Não é verdade? Você ganha dinheiro fácil. Por que você ganha dinheiro fácil? Tanto faz o bem material. Agora, se você sua, corta um dobrado pra conseguir grana, pra conseguir suas coisas, você vai valorizar bem material sim. Esse papinho aí, é papo de louco. Vamos, 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 vamos. Porque então vai valorizar sim. Você vai valorizar tudo que você consegue na sua vida. Se for um chadeiro, você vai valorizar esse chadeiro. Porque você conseguiu. Que você lupou, que você se esforçou, você vai valorizar. E eu tô suando aqui, já entro atento às tetas. Isso significa o quê? que em 2021 a resistência pegou. Bom, perfuminho passado, agora eu vou passar ceral na mão. Vou sim, vou sim. Agora, cera. Essa cera deve estar com 15 anos, ainda não vou doer o dar. Porque o jeito que saiu aqui... É doce. Vamos lá. É bom. Ó, se liga, filho. Aqui, aqui, já é. Esse cera é aqui, ó. É aqui, ó. Só aqui em cima. Ó, ó. Acabou, 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 acabou. Não vem, né? Só pra bolha aqui, que eu vou pegar um outro pano, mas... zero. Aí, se é que depois que eu limpar tudo, aí eu vou na roda. Ó. No detalhe, ficou lustro. Vixe Maria. Ó. Lustral. No detalhe, no detalhe. Ó. É o que eu te falei, marca de pedra, ó. No detalhe. No detalhe. Ó. Balança. Limpa. Clean. Do outro lado. Limpa. Olha que embaçou. Aí. Clean. Lembra que tinha as areinhas ali, ó? Não tem mais. Clean. Você viu que em nenhum momento eu joguei nada no disco, né, filho? Se você for jogar alguma coisa no disco, é... Limpa-disco. Tem um da Motul que faz isso. Se não... E eu não sei qual é o componente que tem no limpa-disco. Se não, não inventa nada. Tá? Só água. No máximo. No disco. Não inventa, não. E aí. E aí. O que é isso? O que é isso? Então é isso. Será que eu transpirei um pouco? Tá bom. Essa missão do Vira era para ensinar como tirar a cera do pneu num correr simples e fácil com as páginas e seus metros. Acabou que no meio do caminho mudou tudo e ela veio um educacional de limpar sua moto sem ter uma mangueira. Sei que não vai ver esse ano a mangueira entrar. Então você pode aprender com a sua moto dentro da sua garagem e tal, não sei o que. As coisas básicas que tem que fazer. O vídeo serviu para também ver o semiguidão. E no próximo a gente vai ter uma missão do Vira. Então eu falo para você, acompanha todos os meus vídeos que eu sempre vou tentar fazer o mais didático possível e sempre tentando acrescentar alguma coisa na sua vida motociclista ou na sua vida pessoal que você aprenda. Lógico que a gente ri, se diverte, faz um monte de besteira. Mas você tem que aprender alguma coisa disso. Maravilha? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, vê seu sino aí. Beleza? E é nozes total. Se você estiver no rancho, provavelmente o seu sino vai estar aqui e pingar muitas pessoas. ou seja, você dá só uma limpa no pescoço. Tá bom, filho? To get the noise, o virose. Agora está limpa.